Música Volta de apresentação E cumprir o corpo público Música Música Vamos abrir já Vamos abrir para os cumprimentos Já abriu ali, abriu Ei, estou Abertura para os cumprimentos Música Música Aí, cumprimento Das camas As camas Compreendendo seus trabalheiros Música Aos seus lugares Música A outra é a linha Olha a linha Olha a linha Olha a linha na sua frente Compreendendo seus trabalheiros Música Música